Oi pessoal, boa noite. Pessoal, vamos fazer uma sobremesa rapidinha, com apenas três ingredientes. Vocês me acompanham? Vamos lá. Aqui eu tenho um liquidificador, vocês estão vendo pessoal? Vou abaixar a câmera. Um liquidificador. Agora, nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado, pode ser qualquer marca, tá pessoal? A que vocês tiverem na casa de vocês. Uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Nós vamos fazer um mousse de morango. Essa receitinha eu aprendi nas redes sociais também, na internet, no outro canal. Ele é uma gracinha. Agora, pessoal, um suco de morango. Suco em pó de morango. Ó pessoal, mas de preferência um suco de qualidade, tá? Porque às vezes a gente vai comprar um suco baratinho e não sai, e não fica legal. Ó pessoal, agora nós vamos bater durante quatro, cinco minutos. Vamos abatendo, pessoal? Vamos colocando o suco. Desliguei um pouquinho, que às vezes precisa misturar um pouquinho pra ficar, pra bater direitinho. Vamos lá. Ó pessoal, quando vocês for mexer, vocês tem que desligar, porque não pode, às vezes é perigoso mexer e bater no ferrinho, lá no fundo do liquidificador, tá? Então, cada vez que você for mexer, precisa desligar o liquidificador. Pessoal, bati de quatro a cinco minutos. Agora nós vamos colocar numa tigelinha. Ó pessoal. Ó, ele fica numa consistência assim. Pessoal, olha, eu fiz de morango, mas vocês podem fazer o sabor da sua preferência. Olha que delícia, gente. A rocha aqui é da trechelinha. Ó pessoal. Aproveitar bem. Vamos, pessoal. Tira um pouco daqui. Colocar aqui pra ficar igual. Agora, aqui nós temos o morango. Vamos fazer o seguinte. Olha pessoal. Exatamente assim. Depois, levamos a geladeira por mais ou menos uma hora. E tá prontinho pra servir. Pode ser o sabor da sua preferência, viu pessoal? Olha pessoal, que delícia. Ó pessoal, a nossa sobremesa de morango. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe like. Deixem seus comentários. Se inscrevam, gente, que ainda não foi inscrito. Ah pessoal, eu quero... Deixa eu... Eu quero agradecer a todos que têm se inscrevido no meu canal. Tô muito feliz, viu gente? E até a próxima. Ah pessoal, ó. Agora eu vou levar a geladeira por mais ou menos uma hora. Uma hora, 40 minutos, uma hora e já tá prontinho pra servir.